O Bicho Alfabeto, de Paulo Leminski O bicho alfabeto tem 23 patas, ou quase. Por onde ele passa, nascem palavras e frases. Com frases se fazem asas, palavras o vento leve. O bicho alfabeto passa, fica o que não se escreve. Alfabeto. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Agora é com você. Use a criatividade, a imaginação e desenhe o bicho alfabeto. Não esqueça de fazer as 26 patas. E em cada pata, coloque uma letra do alfabeto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL